O negro tem papel importante na miscigenação que caracteriza a sociedade brasileira. Hoje, dia da consciência negra, a luta continua, com uma voz mais forte, de um povo que merece respeito. Nós entendemos que é um dia que marcou o enfrentamento do negro. O negro realmente tem que enfrentar as situações, encarar as circunstâncias, bater de frente realmente para que seus direitos e seus direitos sejam reconhecidos, sejam preservados. E nós estamos justamente fazendo isso neste ano, nós estamos avançando no que diz respeito às políticas públicas. Altair Pereira, conselheiro do Conselho Afro-Brasileiro de São José do Rio Preto, ressalta que um dos grandes avanços para o negro no país está no quesito cor e raça. As empresas têm que colocar o quesito cor e raça para nós sabermos quantos negros estão trabalhando naquelas empresas, quantos negros estão estudando nas escolas públicas ou particulares. A população negra cresceu de forma considerável no Brasil. De acordo com o IBGE, entre 2016 e 2017, enquanto o número de pessoas brancas teve queda de 0,6% e Pardas aumentou 1%, a quantidade de brasileiros que se declararam afrodescendentes subiu para 6%, representando 17,8 milhões de habitantes no país. Mas, desse total, apenas 22% tem um curso superior. Para o chefe responsável pelo Departamento de Igualdade Racial, isso é o resultado do racismo que continua evidente no Brasil, a começar no próprio mercado de trabalho. Os números mostram que realmente o negro tem uma situação muito distante das oportunidades de trabalho, principalmente a questão de saúde está sendo avançada, a questão da educação está sendo avançada, mas a questão da empregabilidade está muito distante. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.